Oi gente, tudo bem? Vindo para participar da blogagem coletiva. É uma tag nova, não é tão nova porque ela foi criada para a gente fazer postagem fixa, respondendo perguntas, mostrando produtos. Lá no blog da minha amiga Gê Simões, o blog dela é fofinha, chega.blogspot.com. Várias meninas topam participar e o tema de hoje é 5 coisas que eu não vivo sem. Não é que eu... tem um que eu descobri tem umas duas semanas. Gente, mas eu não vou viver sem, acho que nunca mais. Eu não gosto muito de iogurte. Gostei muito na minha infância e adolescência. Gente, como que eu adorava iogurte, falava que na fase adulta ia viver de iogurte. Mas eu não gosto mais, eu acho que eles estão com um gosto meio plastificado ultimamente. Não tenho gostado tanto. Até que eu vi esse aqui no mercado há uns 15 dias, 15, 20 dias. E comprei, porque o Namu gosta muito, eu comprei o de morango que ele gosta. E aí comprei banana, eu amo banana, frutas que eu mais amo na vida, melancia e banana. Aí eu comprei esse aqui, ó. Vitamina de banana. Leite fermentado com polpa de fruta integral. Esse aqui, ó, do Danap, da Danone. Eu adoro. Eu acho que nunca mais ficará sem. Uma unidade tem 237 calorias. Você abre aqui, ó, tem um lacre, aí você tira o lacre, tira o outro lacre que tem aqui e você bebe aqui, ó. Nossa, é muito prático, parece aqueles potes de café de filme americano, que a gente sempre vê o pessoal chegando na delegacia com um monte, né? Super recomendo, tô apaixonada por esse aqui. E eu acho, tá escrito novo, ó. Eu acho que vai demorar pra eu encontrar novamente um que me cative como esse aqui. Eu realmente tenho achado que eles têm ficado com gosto de plastificado os iogurtes de hoje, meio brilhoso demais, não sei. Esse ganhou e eu recomendo ter usado muito, tenho tomado praticamente todos os dias. Então achei legal inserir aqui. Outra coisa que eu não vivo sem, o perfume do Boticário Ops. Ele tem história. Na verdade, quando eu era adolescente, eu tava trabalhando e a filha da minha patroa, ela chegava na loja, eles moravam na casa ao lado. Ela chegava com esse cheiro. Pena que eu não tenho como pôr cheiro aí pra vocês. E eu dizia, quando eu tiver dinheiro que dê pra comprar perfume, eu só usarei este perfume do Boticário. Gente, eu só uso ele literalmente. Eu não tenho nenhum outro perfume. Eu adoro. Eu vi procurando a imagem dele pra depois fazer uma montagem da foto desse vídeo, que existe um chamado Intense, é um vidro diferente, esse é o Ops Intense. Eu vou procurar pra saber. Se tiver esse cheiro aqui também, vou comprar, porque eu amo. Quando lançaram esse aqui, tinha um da tampa verde e um da tampa azul. O da tampa verde tinha cheiro de melancia. Pararam de fazer e esse aqui foi o que continuou. Outra coisa que eu não vivo sem. Nivea Rolou. Sempre transparente, pode ser esse Invisible for Black White. Ou o outro que é um rosinha, mas ele também é incolor. Só que aqui é só rosinha. É bom também. Muito. Ai, gente. Nossa, hoje tem cheiro aqui pra eu falar pra vocês. O da Nune também. E o da Nap de banana, o cheiro dele é muito bom. Então, esse aqui eu não vivo sem. Tenho no carro, tenho no escritório, tenho em casa. O Ops também eu tenho no escritório. Outro item que faz parte do meu dia a dia, que eu não abro mão. Esponja vegetal. Mas não dessas aqui assim. Eu uso a esponja mesmo. É que eu não encontrei pra comprar no supermercado da última vez. Aí eu acabei comprando essa daqui. Eu lavo o rosto, a testa, aqui, aqui. Eu acho que não existe esfoliante melhor. E eu tenho, tirando minhas olheiras, eu acredito que a minha pele tem uma... Eu tenho uma pele boa. E eu atribuo a grande parte disso à bucha vegetal. Eu encharco ela com aquele sabonete de rosto. Deixo bem molinha, bem macia. Pra você deixar a esponja macia, a ponto de você poder passar no rosto, deixar ela de molho dois dias na água, numa solução de água com amaciante. Fica super molinha, super fofinha. E você pode passar no rosto sem riscar, sem nada. Então, esponja vegetal. Todos os dias, literalmente, está na minha vida. Outra coisa. Esse Protex. Nossa, hoje, tirando a esponja vegetal, tudo tinha cheiro. Esse Protex em barra. Eu tenho a impressão que eu não tomei banho, se eu não tomar banho com ele. Mas esse aqui em barra, de aveia. Eu compro de outros, tem aloe vera, tem outros cheiros também bons, desse do Protex. Mas esse aqui não é nem por conta do cheiro, gente. É por conta, ele tem uns cisquinhos dentro dele, que faz mais ou menos uma esfoliação. É esse aqui de aveia. Não vivo sem. Nossa, eu sinto muita falta. A hora que acaba, eu pego algum outro que eu ganhe de aniversário. Ou que eu tenha comprado, porque na falta desse aqui no supermercado. Eu, parece que eu não tomei banho direito, se eu não uso esse aqui. Super recomendo. Nossa, eu uso há anos. Anos. Eu compro ele de pacotinho fechado, quando eu encontro. E, há cinco coisas. Um, dois, três, quatro, cinco. E, esse Rexona aqui, eu usei, eu comprei, na verdade, há muito tempo. Vamos ver se ele tá dando prazo de validade, gente. Tá, vale até setembro de 2016. Eu comprei por causa da Gia Simões. Ela, não sei se foi vídeo, se foi no blog dela. Ela, ela contou que usa Rexona Active Emotion. Esse aqui que é spray. Você. Ó. Ai, que cheiro bom que fica aqui. Eu comprei e deixei lá no banheiro. Esses dias acabou o meu rolão. Tá vendo que ele tá no comecinho aqui, ó. Eu não tinha outro pra passar. Eu lembrei desse spray e falei assim, eu vou usar. Porque saí sem perfume, sem desodorante embaixo do braço, fora de cogitação, gente. Eu lembrei e passei. Nossa, gente, eu gostei. Então, agora eu tô, eu tô meio que na dúvida se eu vou gostar mais desse aqui, o do rolão. Eu ainda tô usando um pouco mais. Não tá dentro dos cinco preferidos, das coisas, cinco coisas que eu mais uso. Mas eu comecei a usar recentemente e eu gostei. Gostei também com roupa preta. Então, é uma dica. Lumen Rexona, proteção, larga duração. Active Emotion. É bom também. Então, esses são os meus itens para participar da blogagem coletiva de hoje. Vou deixar o link aqui na descrição abaixo. Quem não tem muita noção com o YouTube, abaixo do vídeo aqui, tem um lugar que a gente pode colocar descrições de coisas que a gente falou no vídeo. Clique em mostrar mais. Vai ter o link da Gê Simões, de outras meninas que também estão participando dessa blogagem coletiva, pra vocês conhecerem. Por enquanto é isso. Já estou no meu cenário novo aqui em casa, que eu montei pra gravar. Mas ainda tá faltando umas coisinhas aqui e outra ali. Por isso que eu não fiz tour. Vai demorar um pouquinho pra ele vir. Ok? Por enquanto é isso. Se gostou desse vídeo, dê o seu joinha. Não deixe de pôr um comentário aqui embaixo. Inscrever-se no canal. E dar dicas de que mais eu poderia mostrar pra vocês por aqui. Ok? Meu nome é Leila, eu sou Leila Diniz, blog em todas as redes sociais. Vocês serão super bem-vindos em todas elas. Beijinhos mil, fiquem com Deus e tchau! Tchau!